Equipa FC Sol Amor, sucesso em lá com a Equipa FC Naimeco, dois-cormijos, dois-a-un, e é só a continuação Copa Falentil, Tinarrião Rua, Rua e Senroa. Jogo de continuação Falentil Cup, Rua e Rua, Rua e Senroa, não é só o campo de futebol faturado, né? A Equipa Sol Amor, até a Esfarda Kormian, no Equipa Naimeco, até a Esfarda Kormatak. E a Jogo, né? A Equipa do Atúnho Vontade Diak, onde já tudo querendo Jogo Furak, lheu-se ação contra-ataque para Malu, e a Campo Lara. A Jogo, né? Começa lá a tendência, mas também a Equipa Rua, a Caracucu, e a Jogo, né? Nú, né? Lorena Fata, na Equipa Rua, começa a lançar pressão para Malu. A Equipa FC Sol Amor, até a Esfarda Kormatak. A Jogo de Atúnho Vontade Diak, até a Jogo, atrativo, que atrai a deputada Jira, até assiste a Jogo, né? E a Jogo, primeira parte, a Equipa FC Sol Amor, até a domina bola, até o ataque da Equipa Naimeco, na área. E a Jogo, primeira parte, a Equipa FC Sol Amor, retando a oportunidade, onde lidera golo 1 a 0, todo jogo, primeira parte, remata. Afin descanso muito balão, tamo fale para o jogo da segunda parte. A FC Naimeco continua a pressão para a FC Sol Amor, mas vê lá, Ihan Fata, na oportunidade, ato liderar golo. Mas a Equipa Sol Amor, môs lá coelar com a oportunidade, onde rala contra-ataque, macas, para a Equipa Naimeco, né? Souto diak na fatem da FC Sol Amor, tamo bela aumenta tamo gol, onde muda quadro-score, ba 2 a 0. O resultado, a Equipa Rua começa a jogar sem manas, leu se pressão, ba malu, iha minuto, ba minuto, ikus mai, FC Naimeco retando a oportunidade, iha minuto ikus, onde é tamo gol, onde a Equipa Sol Amor, né? Redi, onde muda a score, ba 2 a 1, todo jogo, sem uma parte, termina. O resultado, né? FC Sol Amor, uko nihazog, né? O score, 2 a 0. David Gonçalves, Jemen.